Pensar com antecedência as refeições dos filhos é um exercício diário, só que você sabe que às vezes não dá tempo. E aí é preciso improvisar. A receita de hoje é prática. O macarrão à bolognese é preparado na panela de pressão. Acompanhe o prato, uma salada simples. Para preparar o macarrão à bolognese na panela de pressão, você vai precisar de 500 gramas de macarrão, umas 8 ou 10 folhinhas de manjericão, uma lata de polpa de tomate pronta, queijo parmesão para colocar por cima, uma lata de creme de leite sem soro, 300 gramas de carne moída, meia cebola picada, um litro e meio de água, um fio de azeite e sal a gosto. Antes de fritar a cebola, começar a preparar o macarrão, tem que ligar a água. Temperatura média, para não queimar nada, um fio de azeite. E aí agora põe a cebola. Está vendo? A cebola começa a ficar douradinha. E é aí o aviso para colocar a carne. É bom ficar com uma colher sempre por perto, do jeito que eu estou aqui amassando bem a carne, para ela não encelotar. Aí é a hora de acrescentar o molho de tomate. Pode preparar um molho ao sugo na sua casa ou comprar um molho de latinha pronta. E já pode acrescentar a água quente. Agora é a hora do creme de leite sem soro. Olha, com ele completamente dissolvido, ou quase, já dá para acrescentar o macarrão. E aí é jogar as folhinhas de manjericão. Um pouquinho de sal. Depois que você colocou todos os ingredientes, é hora de fechar a panela. Agora tem que esperar. Quando começar a pitar, conta três minutos no relógio. Desliga o fogo e deixa a panela tampada por mais meia hora. Sozinha, tranquila, para o macarrão cozinhar. Agora, enquanto você espera a meia hora, que a gente tinha avisado, pode começar com a testalada. Depois que tirou a casca, é legal dar uma lavadinha nos alimentos mais uma vez. Agora que se passaram uns 30 minutos, a gente vai abrir a panela e montar o prato bonitinho para servir. Você só vai começar a mexer. Pega o queijinho, dá uma polvilhada, a gente leve por cima. Dá uma incrementada, né? E aí E aí